TV Menorá apresenta Janela do Céu Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas Janela do Céu Boa noite, que o Senhor esteja abençoando a sua vida Nós estamos iniciando o programa Janela do Céu Que todos nós possamos aproveitar todo o nosso tempo, todo o nosso dia Para buscarmos a palavra do Senhor Para estarmos sempre na presença de Deus E é muito simples, muitas vezes nós pensamos que nós precisamos Ter muito conhecimento espiritual, ter muito conhecimento da Bíblia Mas Jesus, Deus, ele é totalmente acessível a nós Basta nós buscarmos através da palavra Para que o Senhor, ele se revela a cada um de nós Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador Somos batizados Cristo passa a morar dentro de nós E a partir desse momento nós recebemos a salvação E podemos aí ter o nosso contato com o Senhor Vendo ele guiar a nossa vida Transformar tantas coisas que nós precisamos Trazendo a cura para o nosso coração Então Deus não está inacessível, escondido, longe Deus está muito perto E nós é que precisamos nos humilhar, nos achegar a Ele Que Ele com certeza vai vir trazer toda a solução para a nossa vida E hoje nós estamos aqui com a presença da nossa irmã Franciele dos Santos De Faxinal, Rio Grande do Sul Que vai contar um pouquinho para nós da sua experiência Que é recente, mas tem coisas muito profundas E o Senhor já fez grandes coisas Tudo bem Franciele? Tudo bem, boa noite Eu gostaria de perguntar como foi que você recebeu o Senhor Jesus na sua vida Eu recebi Jesus quando vim para a Cachoeira Porque eu morava em Faxinal E aí eu decidi sair Eu acabei me separando já fazia um tempo Quando a gente se separa fica difícil viver na mesma cidade E quando você tem um filho então é bem complicado E eu após ter me formado Então eu fiz muitos, larguei muitos currículos Fiz muito concurso, fiz processos seletivos E aí eu fui para Agudo Fiz o processo lá E aí então eu acabei ficando em Agudo dois meses E aí eu vim para a Cachoeira para largar currículo Como para cá o mercado era bastante Porque tem bastante escola Bastante escola particular Aí eu acabei vindo para a Cachoeira Para ir na prefeitura para pedir o currículo Para pedir onde tinha escola Para me dar os endereços da escola particular Para me levar currículo Aí eu cheguei lá e a moça disse Não, está saindo um processo seletivo aqui Precisamos de 69 vagas Eu disse, tá, mas é para todo o processo Não é só para a professora, 69 vagas Eu disse, poxa Senhor Pelo menos uma, né, podia ser minha Mas eu não tinha o Senhor ainda E aí voltei para Agudo Fiz todas, peguei todos os papéis Tudo e vim para a Cachoeira Aí nesse meio tempo Eu vim procurar a casa para alugar E aí eu conheci uma mulher Que me indicou um salão Como eu sou manicure, né E agora já não sou mais também, né O Senhor já me tirou também, né E aí eu acabei indo para esse salão Então assim, eu vim para a Cachoeira Com dois trabalhos certos, sabe Como professora de manhã e à tarde manicure Só que já era o propósito de Deus Mas como a gente não Eu não conhecia então, né Eu achei que era tudo sólita, né E aí vim para a Cachoeira Passei no processo Sai o processo na sexta Sai o resultado que eu passei No sábado eu me mudei para cá Só que aí acabou acontecendo Que eu não fui chamada Eu tinha ficado em 28º lugar De 69 vagas, né E aí eu disse, poxa, menos mal tem o salão, né E aí eu acabei conhecendo Minha irmã, irmã Sabrina, no salão, né E aí ela me apresentou Ah, ela falou da filha Porque daí a gente tem um filho Nós temos filho E é incomum É comum que eles tenham Eles são agitados São bem agitados E aí a gente começou a conversar E assim, mas tu sabe Que a minha filha tinha Eu tirei os remédios com o CD da ansiedade Tu escuta o CD acordado E depois dormindo E lá na igreja Tem aula de violão Ele vai gostar E coisa E eu disse assim Para ela, tu sabe Que eu sempre Eu sempre procurei uma igreja Assim Eu quero ir na tua igreja Daí ela disse Ah, então um dia a gente vai Ter convido, né E aqui em cima do salão Tem o grupo da minha irmã Todas as quintas, assim Aí eu peguei e fui no grupo Aí eu vim na igreja Em três encontros na igreja Eu me batizei Sabe Eu disse assim Ah, eu gostaria de falar com a apóstola Que era o irmão Sérgio E aí falaram Não, tu pode falar com ele Aí eu marquei com ele na quarta Conversei com ele E me batizei na quinta, sabe Foi muito rápido Eu até achei bem estranho Porque quando eu disse Ah, tem que ser batizado Eu pensei Tá, mas eu não estou santa ainda Para me batizar, né Estou toda suja E não Porque assim A igreja do Senhor Jesus Cristo Ela é totalmente diferente Das outras congregações Que eu já fui Que eu já participei, né O Senhor diz, né Venha como está Não precisa ser santo Nem preparado para o batismo, né A gente só precisa querer, né É E só que Não era isso que A gente escuta Nas outras congregações, né É diferente É totalmente diferente E eu não conhecia a palavra, né E aí Quando eu vim para quando Eu vim no primeiro encontro Foi totalmente diferente, sabe Na Bíblia Na palavra Nada é por força, sabe É tudo o Espírito que trabalha E isso eu acho muito Tremendo Porque Realmente é o Espírito Que vai mudar E eu tive muitas experiências Com o Senhor Em função disso De De ter esse contato Entre a palavra e Deus E isso mudar a minha vida, sabe Porque a primeira coisa Que Deus mudou, assim Foi meu temperamento, sabe Eu sou uma pessoa Que oscila muito De De temperamento, né E aí Até eu estava ouvindo Cura interior Comecei com cura interior, né Aí falava do ânimo doble Só que eu não sabia O que que era, né Só dizia que Eu que era a pessoa Que mudava de humor E coisas Ah, eu tenho ânimo doble, né E aí uma pessoa disse Não, mas quem tem ânimo doble É muito difícil De voltar para o Senhor Fiquei preocupada, né Vou lá conversar com o irmão Sérgio O irmão Sérgio é uma bênção, né Porque Aí eu vim e conversei com ele Se esse irmão Eu tenho ânimo doble E disse que é difícil Para aceitar Jesus Ele disse Não, irmão Tu não tem ânimo doble E eu disse Não, mas eu tenho Eu ouvi lá, né Esse irmão Quem tem ânimo doble, né É aquela pessoa que É que nem um relógio Meia hora está feliz Meia hora está triste, né Então não é assim, irmão Né Mas E aí eu comecei Me limpar Conceder a cura Porque realmente É o trabalhar do Espírito, né Porque Aí o Espírito começou a falar E aí eu comecei a querer mudar E aí O que eu acho muito fantástico também É esses materiais, né Porque eu e a Bíblia Nós ia ser o mudo e o cego, né E com esses materiais Assim, flui bastante Muito, sabe E aí Bah, isso aí só O material e tudo isso Foi mudando, né O bom é que o material Nos leva Para entender a Bíblia Né E isso que é Mais importante É um aio Que nos leva Até a palavra do Senhor Porque A gente não vai conseguir Logo estar chegando Recém na igreja E aí vai Saber Entender tudo Que Deus está falando Através da Bíblia Mas o material Ele explica E aí A gente tem vontade De ler a Bíblia Porque o material Está falando da palavra, né É Está nos levando Nos versículos O material Ele é mastigado Para a gente Que nem assim Eu que nunca tinha Me apropriado da Bíblia Assim, sabe Então os materiais Ele É um mastigadinho Da Bíblia, sabe E aquilo ali Te dá Exemplos vivos Te libera a vida Né E aí Esse material Faz tu entender Como tem que ser Ele não te obriga, né Nada é por força, né Mas aí Isso vai Acaba Para mim Foi muito libertador Os materiais, né Outro dia Eu fui para agudo Porque Então Quando eu conheci Jesus Eu achei maravilhoso Tremendo Então eu quero levar Para todas as pessoas Que eu conheço, sabe É E aí Agora eu entendo Que é o O dom do evangelista, né Estou lendo a apostila Do evangelista Para me apropriar E aí E aí Eu liguei para minha mãe Mãe Porque a mãe Faz três anos Que ela estava em uma congregação E ela não podia nem fazer a ceia Porque ela não era batizada Porque ela tinha que ficar santa, né E aí Quando eu descobri tudo isso Eu compartilhei com a minha mãe, sabe E aí Foi muito tremendo E a mãe Irresistente E coisa, né E aí a mãe Como eu tinha Meu temperamento Era muito horrível Muito horrível mesmo Assim, ó Você ia na minha casa de manhã Eu te tratava super bem Pelas dez horas Tu e eu Eu já não podia nem ter Vinha na frente E deu Muito tinhosa Muito brava, sabe É É muito rápido Do que eu se lava Então a minha família Quase não me procurava Eu ficava muito sozinha, sabe E a minha mãe Vinha na minha casa E dois dias Ela queria ir embora Não dava dois dias, sabe E como era interior O ônibus passava Segunda, quarta e sexta, né Então Às vezes complicava A vinda dela E a volta, né E aí Depois que eu Que eu conheci Jesus A minha mãe Ficou quinze dias Na minha casa Sabe E esses quinze dias Deus trabalhou muito em mim, sabe E aí vem a minha mãe A minha avó E a minha irmã E a minha sobrinha Pra quem Não vinha ninguém na minha casa Vinha quatro, assim, né Foi 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 trabalhar muito forte, né E aí a minha mãe disse assim Eu agradeço a Deus Por ter conhecido Jesus Ter se batizado E eu sou uma pessoa Que eu adoro dirigir E eu corria muito de carro Muito de carro Era muito louca A mãe tinha medo Que eu fosse me matar de carro Sabe Porque eu não sabia andar devagar Tipo assim Um trajeto Que tu fazia em meia hora Eu fazia em quinze minutos Até menos, né E aí a mãe sempre agradeceu A Deus Porque eu encontrei E aí agora Eu dirijo mais calma Eu consigo conversar E aí a mãe Acabou ser batizando E aí a mãe disse assim Ah Depois que tu conheceu Eu quero me batizar Porque tu mudou Deus te mudou E aí agora Ela não vê a hora De eu voltar pra minha casa E ela fala E fica quinze dias mais Ela não fala mais Em dois dias, né E aí eu fui morar Num apartamento, né E a minha irmã disse assim Se fossem outras vezes Nós tínhamos que ir pra casa Franciele com asas De borboleta Porque ela ia tirar nós Pela sacada Então assim Eu vejo que o trabalhar Que Deus lhe fez Foi muito forte E eu não tinha noção O quanto eu era Uma pessoa amargurada Uma pessoa ruim Porque imagina Nem a tua família Não ficar na tua casa Isso é muito triste, né E aí eu supri Essa falta de amor De Deus Com bens Com compras Com, sabe E hoje eu não sinto Mais necessidade De comprar desesperadamente Eu consigo viver Com o que eu tenho Sabe Porque o Senhor Me supriu Eu louvo muito Por Ele ter me escolhido, né Porque foi só O trabalhar de Deus Porque é muito difícil Eu ter convivência Com as pessoas E hoje eu tenho O maior prazer De ir pra casa As pessoas Levar a palavra De conversar E o mais engraçado Assim, tremendo, né É que eu vou Nas pessoas Que eu mais brigava Né Eu vou levar a Cristo Então assim, ó Se vai ver Pelos olhos naturais, né Tu brigar com a pessoa Por tu lá falar de Cristo Toda mansa Toda humilde, né É só por Deus Porque não tem, né É o amor Ele colocou o amor Dentro de mim Deus que faz Essa transformação Essa mudança Na nossa vida E é algo Que a gente nem percebe A gente não Não vê Que a palavra Vai transformando Porque não Como a A Francieli falou Não é algo forçado Não é algo que você tá Se controlando Tá se Doutrinando, né Pra fazer Mas O próprio Deus É que trocou Que mudou Né No nosso pensamento No nosso sentimento Todas as coisas E como foi A respeito Do emprego, né Depois que Você fez o concurso Aí depois Não te chamaram Como que aconteceu? Pois é Aí Eu fui na prefeitura Lá falar com eles Aí eles falaram Que eu não tinha magistério, né E eu sou graduada Em pedagogia E eu disse Meu Deus Magistério é um técnico E aí eu com pedagogia Não Eu não conseguia entender Né E aí eu assim Bom, menos mal Que eu tenha o salão Né E aí fui Bati na tecla Como eu não conhecia Nenhum advogado Não conhecia nada Eu acabei Largando, sabe Deixa Tenho salão Vou ficar com o salão E aí eu comecei A encontrar Jesus Aí eu comecei A ler o livro O servo e o conservo E eu fiz um concerto Com uma tia De anos Assim, ó Eu sentia Aquela vontade De pedir perdão Para ela Mas o perdão Eu nunca pedi Um perdão chorando Mas a delibertação Aquilo botava de dentro Foi muito tremendo Cheguei da Fê na Rua Que nós estávamos No seminário E eu disse É hoje, Senhor Que eu vou pedir o perdão Vou consertá-la Eu fiz o perdão No domingo de noite Na terça-feira A prefeitura me ligou Me chamando Para mim Que eles tinham revisto Estavam precisando Corri Fez todos os documentos Os papéis Todos os exames E aí cheguei lá De novo Não podia sumir E eu disse Ah, Senhor Está louco O que o Senhor Quer me ministrar Com tudo isso Aí perdi o serviço Do salão também Aí assim De dois serviços Nenhum Perdi tudo Deu uma guinada Muito grande Só que Como eu sou muito agitada Então eu não fico Matutando Pensando Pensando Olha, Senhor Que seja feita A Tua vontade Na minha vida E Deus foi tão tremendo Comigo Que nunca faltou nada Nem para mim Nem para o meu filho Porque é muito difícil Viver sozinha Tendo um filho Para criar Porque se tu vai depender Da pensão hoje Não compensa É muito pouco E aí Jesus sempre Me colocou clientes As irmãs da igreja Fazendo unha Eu sempre tive unha Para fazer E aí quando eu desisti Quando eu disse Ah, chega Não é para mim trabalhar Não vou trabalhar Na escola Aí me chamou E aí Era só um teste Era só um teste Para ver O que que E aí eu disse Ah, amei Aí me chamaram Na escola Assim Mas eles me ligaram Às 5 horas da tarde Para me assumir Na terça-feira Nem documento Não precisei nem Refazer exame Nem nada, né E era para mim Trabalhar de tarde E eu disse Senhor, como é que De tarde é difícil Porque daí Eu queria fazer evangelismo Eu tinha muita vontade Muita sede De levar a palavra Para as pessoas, né E uma preguiça De acordar de manhã, né E esse Senhor Eu já vinha pedindo Para Deus me moldar Para me botar a ordem Porque eu sou uma pessoa Bem desorganizada Ordem nenhuma E a igreja é um Deus Deu ordem Então, né Tá difícil, né Tô caminhando ainda, né E aí O Senhor me deu Um serviço de manhã E aí Eu agradeci muito, né E aí Então Eu começo a trabalhar Às 8 horas da manhã Eu me acordo Às 6 e 15 Faço as premissas Oro para Deus Porque eu tive Depois que comecei A entregar as premissas Eu tive Experiências tremendas Porque às vezes Tu acordas Ligeiro Com pressa Tu se atrasa mais, né E eu Depois que comecei A entregar as premissas Para o Senhor Eu me acordo Às 6 e 15 Às 7 horas Eu acordo Eu levanto Eu ajeito o café Para o meu filho Eu estendo a roupa Às 7 e meia E eu vou fazer o que ainda Tem tempo ainda, né Chego na escola cedo E aí Lá na escola Foi bem tremendo Foi bem tremendo Porque aí falava Tu vai ter o aluno Já chegou o Nicolas E o Nicolas Ele é muito arteiro Tu vai ver a tua turma E eu disse Não, minha turma é abençoada Porque eles não entendem Quando eu digo Que a minha turma é abençoada E aí Eu já estava com o óleo Dentro da bolsa Comprei um CD Porque a gente sabe Que não gostam muito Que falam de Deus Só que nessa escola Eu fui ver o Planejamento As regras curriculares deles E ele disse Que a gente pode trabalhar Deus sim Até tem Para a gente trabalhar Aí eu comprei um CD Instrumental Com músicas da igreja Só instrumento, né Porque eu disse Sim, pô Se eles vim fazer Que é uma música de yoga, né Porque yoga pode Para relaxar, né Mas nunca me impediram Assim, tudo Nem o ventinho Que eu levo para eles Tudo tranquilo, né Aí chegou o Nicolas Aquele dia Eu tinha levado o óleo Ugi todas as portas A janela Porque a minha sala Ela é micro, né E aí eu ugi o Nicolas Ugi todos os alunos, né E foi um trabalhar Muito bom, assim, sabe E Deus me quebrou também Nessa área Como professora Porque eu achava Que eu era muito boa Professora, sabe E Deus me mostrou Que não Que eu tenho que depender dele, sabe Então, assim, ó Eu oro com as minhas crianças Agora eu tinha um aluninho Que eu não aceitava Que tinha que ser Como a outra professora começou E hoje ele entende, sabe Ele faz oração Nós tivemos um livramento Na escola Ele foi o primeiro A pedir e dizer assim Gente, vamos agradecer a Deus Sabe, ele foi uma criança Que ele resistiu, né E ali São crianças bem Bastante problemáticas Assim, hoje entendo Por que que Deus colocou ali, né E a minha turma Ela tá evoluindo Mas, assim, ó É com amor É com carinho, sabe Assim, às vezes até o diretor A professora Eles não entendem, né Como é que Como é que tá sendo trabalhar Mas pra Deus Eu sei que Tá satisfazendo a Deus E esse é o importante, sabe E em relação à prefeitura Foi tudo obra de Deus Porque não tem Não ia ser chamada Nem atada, né A Lília Pouco abriu a porta Assim, pá Sabe Não tem explicação, né Só tem Cristo Movendo todas as coisas Que ele abre Ele fecha Ele faz o que ele quiser Quando quiser E Deus sabe Como testar, né A cada um de nós E é muito importante Que nós venhamos aproveitar Como a irmã Falou que é professora Leva a palavra E isso é muito importante, né Essa sementinha Que a gente leva Um dia ela vai Dar muitos frutos Mas nós vamos fazer Um breve intervalo E nós já voltamos Fique conosco Janela do Céu